Existe um conceito que é fundamental na filosofia do pensador Immanuel Kant que você precisa conhecer antes de entender toda a sua teoria do conhecimento. Gente, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Hoje você está na playlist do Brevemente, em que eu tenho 5 minutos para conversar com vocês sobre algum conceito filosófico. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Copernicana da Filosofia por Immanuel Kant. Kant desenvolve o seu pensamento já tendo lido e conhecido a filosofia de Descartes e de todos os outros filósofos que são, por assim dizer, inatistas, como também podemos colocar nessa mesma esteira, por exemplo, Platão. E também conhece outros filósofos do outro lado da cerca, que a gente chama de filósofos empiristas. E no caso do Kant, ali próximo dele o maior representante era o David Hume. Então ele lê, ele conhece a filosofia de ambos os filósofos, e tanto os inatistas quanto os empiristas. E ele vai reconhecer que existem virtudes nas filosofias deles. Mas existe um erro muito cabal, importantíssimo, que é a partir do qual o Kant vai filosofar e vai construir a sua teoria do conhecimento. Para o Kant, as duas correntes estavam erradas, porque as duas estavam colocando o problema do conhecimento com o foco no objeto. Dizendo que do lado dos inatistas já havia algo na mente que poderia reconhecer o objeto. E do lado dos empiristas, já dizendo que existia coisas no objeto que poderiam ser colocadas, abstraídas pela mente. Ou seja, a verdade dependia da experiência com o objeto. Ah, e se você está gostando do conteúdo aqui, antes da gente continuar, vem aqui embaixo, curte o vídeo. Se você é novo ou se você já é um velho conhecido aqui do canal, mas não se inscreveu ainda, agora é a hora. Vem aqui embaixo, clica no botão de inscrever-se. Clica também no botão, que é esse sininho aqui, para receber as notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. O que o Kant transforma aqui é justamente o foco do problema. E é por isso que ele faz essa revolução copernicana, assim como o próprio Copérnico já havia feito essa mudança de paradigma na ciência, na astronomia. Dizendo que não era o Sol a girar ao redor da Terra, mas sim a Terra girando ao redor do Sol. Nesse sentido, a revolução copernicana da filosofia visa também fazer essa mudança de paradigma. Quem está no centro agora não é mais o objeto. Quem está no centro agora é o sujeito. E é isso que o Kant vai dizer. Toda a história da filosofia, ou toda a história da teoria do conhecimento, é baseada na tentativa de conhecer o que o objeto é. Então estão colocando aqui o objeto no centro. Desde os primórdios, tenta-se entender o que as coisas são em si mesmas. E aí nós podemos dizer, não, a mente é capaz de conhecer, não, o objeto se mostra. O Kant critica, inclusive, a visão de muitos filósofos clássicos, como por exemplo, Tomás de Aquino, que diria que a verdade seria uma adequação da mente à coisa. Ou seja, a mente é uma espécie de subserviente da coisa. A coisa, o objeto, a realidade, ainda é o centro, o mais importante. Aqui o Kant traz novidades, então. Ele vai dizer o seguinte. Não há nada de conteúdo na mente do ser humano que nasça com ele. Mas existe algo que está com o ser humano de forma inata. Não é o conteúdo da mente. É a própria mente. É a própria razão. É a maneira com que a mente funciona, que já existe desde sempre. Do outro lado, ele critica também os empiristas, dizendo que não, o objeto não pode se mostrar de maneira exata, completa, para o sujeito. Tudo que o sujeito conhecer vai depender da maneira com que esse objeto passe pela mente, como uma espécie de filtro. Então, aquele conhecimento que passa pela mente, é um conhecimento verdadeiro, mas é um conhecimento verdadeiro para nós. Porque importa para nós a maneira como nós percebemos o objeto. E não mais como o objeto é. Então, a Revolução Copernicana é essa troca. É essa mudança. O que está no centro agora não é mais o objeto. Sim, interessa nos saber o que ele é. Mas não interessa nos saber o que ele é em si mesmo. Interessa nos saber o que ele é para nós. Portanto, o que está no centro da questão agora da teoria do conhecimento é o que nós podemos conhecer. É a pergunta clássica do Kant, o que eu posso saber? E perguntando dessa maneira, quem está colocado agora como o foco do problema não é mais aquilo que deve ser conhecido, mas aquele que conhece, portanto, o ser humano, a razão humana. Dessa forma, basta somente agora ao filósofo tentar entender como essa mente funciona e o que ela pode absorver da realidade, portanto, conhecer da realidade. E esta é, portanto, a matéria. Ou seja, aquilo com que a filosofia deve trabalhar a partir de então. Bem, por hoje é só. É uma pequena introdução ao Kant. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua sugestão temática aqui para essa playlist. A gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho